Vamos proceder à votação do projeto. Nós vamos proceder à votação do projeto. Votação do projeto sem prejuízo das emendas. As senadoras... Democratas votam ou não? PT vota sim. PT vota sim. PSDB vota não, senhor presidente. PMDB vota sim, senhor presidente. PMDB vota sim. Liderança do governo vota sim, presidente. Liderança do governo vota sim. PTB vota não, senhor presidente. PTB vota não. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Sr. presidente, o líder do PS não está aqui, mas eu voto não. A votação inicialmente é simbólica. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Votação nominal, senhor presidente. O Brasil precisa saber quem são os senadores que vão votar contra os trabalhadores. PPS não. É que fique registrado aqui para que eles tomem conhecimento. Na forma do regimento, defira os pedidos de votação nominal. Eu peço aos senadores e às senadoras que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário. Nós vamos proceder. Votação nominal. O presidente vai encaminhar o voto sim, senhor presidente. Democratas em obstrução, presidente. Senhor presidente, eu quero encaminhar o voto do Partido Comunista do Brasil. Vota sim, votamos sim e temos a convicção da necessidade de aprovarmos essa matéria exatamente para garantir o bom desenvolvimento da economia e assegurar empregos do Brasil. Nós temos que ter responsabilidade nesse momento de muita dificuldade. A oposição vota contra, tenho certeza absoluta, não por ser contra a matéria, mas porque quer ver um governo e um país descontrolado economicamente. Então, quem tem compromisso com o país, com o desenvolvimento da nossa comunidade, os trabalhadores... Senadora Vanessa, a vossa silência não pode fazer valor de juízo da... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pare de encaminhar. O PDT indica voto sim, senhor presidente. O PDT indica voto sim, senador Randolfe Rodrigues. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, senhor presidente. Anteriormente, na oportunidade em que foi apresentado, em que o governo encaminhou para cá, o projeto de lei da desoneração, o nosso partido votou contra. Votou contra por uma razão simples. Nós não achamos justos, não achamos justo a economia ser mobilizada por favores para os grandes empresários, para as grandes empresas. Que nunca, em momentos de crise, colocam, dão a sua contribuição para o país. Então, anteriormente, a posição do nosso partido foi claramente contra a desoneração. Porque compreendíamos que a desoneração só iria reduzir a contribuição para a Previdência Social, iria, de fato, prejudicar os trabalhadores e os ditos empregos não seriam garantidos como, de fato, veio a se concretizar. Ora, senhor presidente, se anteriormente o nosso partido votou contra as desonerações, a nossa posição deve ser favorável à reoneração, não somente favorável à reoneração, como também, senhor presidente. Ora, há pouco tempo, nós votamos e a maioria daqui, da Câmara e do Senado, aprovou dois projetos de lei, duas medidas provisórias, melhor dizendo, do ajuste fiscal, que penalizava os trabalhadores. Essas medidas do ajuste fiscal reduziam direitos como direitos de seguro-desemprego, comprometeriam direitos, acabavam na prática com direitos dos pescadores como seguro-defeso e tantos outros. Ora, se em um momento de crise houve um preço a ser pago para os trabalhadores, por que agora o empresariado não pode ter também a sua contribuição para com a crise que o país atravessa? Por outro lado, senhor presidente, essa matéria, eu tenho que destacar, essa matéria foi objeto de um balcão de negócios na Câmara dos Deputados, capitaneado pelo senhor presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha. É isso que aconteceu com essa matéria. De qualquer forma, senhor presidente, não é por conta disso que agora nós vamos retirar a contribuição que tem que ocorrer por parte de toda a sociedade para o ajuste fiscal. Ora, contra o nosso voto do pessoal, contra o nosso voto, com a nossa discordância, os trabalhadores foram penalizados. Não, é justo agora ter um levante, porque a conta do ajuste recai sobre os empresários. E assim, os empresários brasileiros têm que ter a consciência nesse momento que não vai ser sacrificando, que não será sacrificando empregos ou aumentando tarifas, que eles vão dar sua parcela de contribuição. O aprofundamento da crise só irá acarretar mais prejuízo, principalmente para aqueles que estão no andar de cima, que é o empresariado. Por conta disso e por coerência, por anteriormente ter sido contra as desonerações, quando muitos foram a favor, é que agora nós concordamos com a reoneração. Pela ordem, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente. Senador Magno Malta, a gente faz o calendário. Enquanto a votação se desenrola, Sr. Presidente, eu quero fazer o meu registro. Eu quero fazer o meu registro dizendo que eu tenho responsabilidade com o Brasil. A fala da senadora Vanessa, que é uma fala genérica de quem não vota com esse pacote da Presidente Dilma, não tem responsabilidade com o país. Quem não tem responsabilidade com o país é quem vilipendiou, estuprou a economia desse país e nos jogou nessa queda livre onde nós estamos, que, aliás, não chegamos ainda ao fundo do poço. Quem não tem responsabilidade com o país é quem estuprou a lei de responsabilidade fiscal. Quem não tem responsabilidade com o país é quem aparelhou esse país, aparelhou de forma tal para chamar de meu ou para chamar de nosso, com base nas suas ideologias e nos colocou numa exposição tamanha para o mundo de vergonha pública como nós nunca vivemos. Eu estou votando não e tenho responsabilidade com o meu país. O Brasil hoje é um corpo diabético com taxas muito altas e vivendo um desequilíbrio. Um desequilíbrio. Todo mundo sabe que um diabético, quando as taxas estão altas, ele fica descompensado. O Brasil está descompensado. Eu sou filho de uma mulher diabética. As minhas tias, eu tenho três amputadas e uma morreu amputada. Chama a atenção do Brasil por que eu quero dizer isso. Quando minhas tias precisaram ser amputadas, senador Vicentinho, tinha uma perna da minha tia que o pé apodreceu, grangrenou, tinha grangrena na perna. E o médico disse, olha, amputa a perna para salvar o corpo. E alguns parentes choravam, não, não amputa não. E se não amputar, vai perder o corpo. E eu conheço muita gente amputada que vive muito bem, porque o diabético, quando se cuida, ele tem mais saúde do que qualquer pessoa, porque equilibra a alimentação, equilibra o sono, equilibra o remédio. E o Brasil está com taxas muito altas e com uma perna podre, precisando ser amputada. Na hora que amputar essa perna, que alguns insistem em não amputar, será possível salvar o corpo, que é a nação brasileira. Alguns acham a perna e o pé diabético ferido e querem ficar voando ali em volta, lambendo aquilo lá, se alimentando dessa miséria. Esse país tem um ordenamento jurídico, senhor presidente. E nós não podemos nada fazer, é como a ética médica. Para amputar alguém, é preciso que a família assine, tem documento. Esse país tem um ordenamento jurídico, ruim, mas tem. Há alguns momentos até ridículos, mas tem. Um ordenamento jurídico, senador Vicentinho. E não é possível, mesmo tendo um ordenamento jurídico, que se tome qualquer medida fora do ordenamento jurídico brasileiro. Eu concordo com isso. Agora dizer que a nação brasileira, as pessoas que se vestiram de verde e amarelo, foram para a rua, são golpistas. Isso é brincadeira de mau gosto. Aí eu só falto ver chover para cima, porque o resto eu já vi. Mamãe me acorde. Então ninguém pode falar nada. Civilipendia se estupra, comete-se o estripitismo moral em praça pública, e ninguém pode reagir. Pode reagir, sim. Isso é absolutamente legítimo. As pessoas podem ir às ruas, xiar, gritar, porque as pessoas pagam impostos. As pessoas acreditaram, foram enganadas. E o que nós estamos votando hoje, sem dúvida alguma, foi um pacote de bondade para atrair os empresários a três meses do processo eleitoral. E a quem três meses do processo eleitoral disse, agora manda a lei para desdizer aquilo que disse. A mim admira muito o ministro Levi entrar nessa economia de mandioca da presidente Dilma. Eu quero dizer que o meu voto é porque eu tenho responsabilidade com esse país. Mas não existe golpe nenhum. Qualquer cidadão pode ir para a rua, falar o que quiser, requerer o que quiser. Esse país é democrático e livre. E quem acha que estão errados, que vá para a rua fazer o mesmo tipo de protesto. Agora ficar botando habeas corpus preventivo, para amanhã, se o ordenamento jurídico apontar porque tem erros a serem examinados e a serem investigados, que chegue a uma posição fim, estão botando habeas corpus. Quem são essas pessoas? Quem são os golpistas? Os assalariados? Aqueles que acreditaram? Por isso, senhor presidente, eu precisava fazer o meu registro, dizer que a nossa nação está febril, a nossa nação está descompensada no seu diabetes e com uma parte podre precisando ser amputada, amputada para salvar o resto do corpo. E essa é uma reação da nação. Eu peço desculpas, desculpas àqueles que pensam que nesse momento dá nome de agenda positiva para salvar o país, que vai livrá-lo da queda livre. tira o cavalo da chuva porque não vai. Esse país vai parar no fundo do poço. Eles escreveram esse script. Essa novela foi escrita pelo PT. E essa novela vai ter final no fundo do poço. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senador Capiberib. Senhor presidente, para o PSB encaminha, libera a sua bancada para essa votação. O PSB libera a sua bancada. Senador Romero Juca. Senhor presidente, eu queria fazer uma declaração de voto aqui para deixar as coisas muito claras. Primeiro dizer que eu estou seguindo o meu partido, estou votando sim, senhor presidente. E estou votando sim porque entendo que o Congresso precisa entregar ao governo o que o governo solicitou, que é o ajuste fiscal. Entendo, e já disse isso diversas vezes, esse ajuste fiscal não resolve o problema da economia. Mas se o governo pediu, nós não queremos amanhã ter a desculpa de dizer que a economia não deu certo porque o Congresso não entregou o ajuste fiscal. Segunda questão. Estou votando sim, apesar de entender que este modelo que o governo está forçando algumas empresas a retornarem, que é a contribuição sob a folha de pagamento, é um modelo equivocado. Nós devemos trabalhar e construir um modelo de contribuição do empregador sobre o faturamento, desde que as alíquotas sejam alíquotas neutras. O que o governo deveria estar fazendo era trazer os outros setores que não estão em cima do faturamento para o faturamento, para que nós tivéssemos a condição de aumentar a condição de empregabilidade no país. Taxar a folha de pagamento é trabalhar contra o emprego. Portanto, eu quero aqui registrar que estou votando sim, mas que espero que essa Casa possa discutir um modelo futuro de trazer essa condição de cobrança da contribuição do empregador para o faturamento em todos os setores com alíquota neutra, fazendo assim condição de alavancar o emprego do nosso país. Esse é o meu voto, Sr. Presidente. Obrigado. Sr. Presidente, apenas para dizer que o PRB encaminha o voto sim e nós não podemos. Sr. Presidente, é oposição a oposição, governo a governo, mas a crise é nossa. Nós não podemos colocar em risco o pagamento do décimo terceiro dos nossos aposentados. E por isso, pelas contingências, o PRB vota sim. O PRB vota sim. Senador Fernando Bezerra. Sr. Presidente. Senhoras e senhores senadores, depois da manifestação do nosso líder, Capiberib, liberando a bancada, considero ser meu dever e dos companheiros do PSB que nos acompanham na votação de apoio ao relatório do senador Eunício Oliveira, dar uma palavra do momento especial que nós estamos vivendo. Esse voto sim, para poder votar a favor da reoneração e concluir o ajuste fiscal, ele deve ser interpretado como um gesto em favor do diálogo que V. Exª aprofundou e deu essa chance do governo fazer um recomeço à agenda Brasil que foi colocada por V. Exª e que mereceu a atenção e o apoiamento de diversos senadores de diferentes partidos políticos da base, fora da base do governo, é por entender da dificuldade grave que o governo atravessa e é importante a gente dar uma chance para a presidenta Dilma Rousseff de verdadeiramente aproveitar essa oportunidade de dar sequência, porque aqui é apenas uma etapa de um processo que precisa ter sequência e que precisa buscar de forma imediata não só uma articulação política mais objetiva com os partidos no Congresso Nacional, mas também com a sociedade civil organizada do nosso país. Por isso, Sr. Presidente, é que a bancada do PSB se dividiu, respeitamos a posição daqueles que vão votar contra, mas três senadores da bancada do PSB estão apoiando essa iniciativa para que a gente dê um espaço para o diálogo que a gente espera que esteja se iniciando e que possam ter consequências positivas para o enfrentamento dessa grave crise econômica e política que nós estamos enfrentando. Senador Hélio José, senador Delcida Amaral e senador Telmar. O PSD, vota sim, Sr. Presidente. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Muito bem, presidente. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 45, não 27. Está, portanto, aprovado o projeto de lei da Câmara número 57. Eu queria só lembrar aos senadores e às senadoras e ao Brasil que esta reoneração não é parte da Agenda Brasil. Este é um projeto que está, desde agosto, trancando a nossa pauta. A Agenda Brasil, que pode ser, como disse o senador Fernando Bezerra, a próxima etapa deste processo, ela propõe exatamente o inverso, que é vincular a reoneração a metas de manutenção do emprego. Portanto, mais uma vez, eu queria dizer que a Agenda Brasil é apenas um esforço, um roteiro, uma agenda suprapartidária, que se pretende ser orgânica e que não é em favor do governo, é em favor do Brasil. Presidente, senador Ronaldo Caiado. O texto que foi aprovado foi exatamente o da Câmara dos Deputados sem nenhuma alteração de redação. É isso, senhor presidente? Sem nenhuma alteração de redação. Ainda precisamos concluir a votação. Falta votar as emendas número 1 a 29 de parecer contrário. Pareceres contrários, senador. Tudo bem, mas serão votadas em Globo? Serão votadas em Globo. e rejeitadas ficará exatamente o texto da Câmara. Exatamente igual. Senhor presidente, na sequência, nós teríamos, e vossa excelência comunicou ontem, a votação da PEC 98. Nós, as mulheres senadoras, estamos entendendo que seria mais importante que deixássemos a matéria para a semana que vem, visto que vários deputados votaram nominalmente e já estão se retirando. Então, acho que seria terça-feira uma boa data, senhor presidente, se vossa excelência assim, conosco, concordar. concordo, acho que essa matéria é uma matéria muito importante e é preciso que nós tenhamos um prazo um pouquinho maior para que, como consequência, seja afirmada uma grande maioria da Casa. É uma proposta de emenda à Constituição que exige um coro diferenciado tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. Votação em Globo das emendas números 1 a 29 de parecer contrário. Senador Ronaldo Caiado. Isto aí é mais um momento de votação que a vossa excelência acolheu uma solicitação nossa em relação a nós podermos amanhã apresentar destaque de votação em separado das emendas. Essa matéria foi apresentada por mim como projeto de lei, projeto de resolução, teve o parecer do senador Romero Jucar, é um ponto de convergência de todos os líderes partidários. Eu gostaria de pedir ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça que pudesse pautar essa matéria, porque nós estamos vendo aí, por exemplo, um momento onde mais de 20 destaques de emendas são votadas em Globo sem dar oportunidade a nenhum partido aqui de destacar uma sequer, fazer um encaminhamento de votação e todas são levadas para a vala comum sem poder produzir nenhuma alteração no texto. Como tal, senhor presidente, eu acho que nós não podemos mais ser vitimados pelo trabalho de senadores que apresentaram destaques, emendas, essas emendas foram destacadas e nada resolve o regimento não acoberta em nada essas emendas porque todas são votadas única e exclusivamente aqui numa votação simbólica sem a menor chance de poder alterar o texto do projeto de lei, senhor presidente. Eu concordo no espírito sugerido com o senador Ronaldo Caiado e acho que essa emenda ajuda a simplificar esse processo de discussão e de votação. Portanto, eu queria fazer um apelo aos senadores da Comissão de Constituição e Justiça que, por favor, na medida do possível, claro, agilizem a apreciação desta matéria que é importante para que nós aprimoremos o processo de votação de cada matéria complexa de interesse do Brasil. senhor presidente, apenas para informar a vossa excelência e aos senadores e senadoras que a matéria está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e ia ser votada hoje, mas seria extra-pauta, terminou havendo algum tipo de contestação, mas já está na pauta da próxima sessão de quarta-feira. Nós vamos votar essa matéria e vamos pedir urgência e trazê-la na própria quarta-feira para o plenário para que nós possamos votá-la, senhor presidente. É um entendimento entre as lideranças, é importante, é um aperfeiçoamento do espaço das minorias para que os assuntos possam ser debatidos e, portanto, nós vamos cuidar da aprovação dessa matéria, senhor presidente. Senador Paulo Bauer. Presidente, essa é uma noite, sem dúvida nenhuma, triste para o Brasil, porque nós estamos votando aqui uma matéria que vai trazer grandes prejuízos para a economia, para a atividade econômica, para o desenvolvimento da indústria brasileira. Nós temos a ciência e o conhecimento de que as decisões do governo equivocadas e também as decisões da Câmara dos Deputados, que aqui foram mantidas pela maioria do governo, vão trazer grandes prejuízos, vão produzir desemprego, vão fazer com que muitas empresas brasileiras prefiram adquirir produtos em outros países, produzí-los em outros países. Certos setores, senhor presidente, da economia nacional, que se viram atendidos há um ano e meio atrás por uma iniciativa do governo que desonerou a folha de pagamento, que mudou o cálculo da incidência previdenciária para que o produto brasileiro pudesse competir com o produto estrangeiro hoje não tem motivação para continuar produzindo aqui no Brasil, para continuar gerando empregos no Brasil. A decisão do governo de onerar, essa é a palavra certa, o projeto criou ou adquiriu o nome de desoneração, mas na verdade ele é de oneração. Isso vai trazer grandes prejuízos. E eu lamento muito que o mecanismo da votação em bloco de requerimentos de destaque ainda esteja em vigor. Eu espero que a proposição do senador Ronaldo Caiado de fato tenha acolhimento na Comissão de Constituição e Justiça e modifique o mecanismo, porque seria legítimo aqui discutirmos sim, cada questão, cada emenda apresentada e poder apresentar a cada senador e senadora as razões das emendas que foram apresentadas. Eu, por exemplo, apresentei seis requerimentos e nenhum será discutido em função do critério da análise e da votação em globo. Lamento, por isso votarei contra, mas devo deixar registrado, nós temos uma triste noite para a vida econômica e para o desenvolvimento do Brasil a partir do resultado dessa votação que a maioria governamental deu. Eu dizia ao senador Aécio há pouco, faltaram nove votos, apenas nove votos para que nós tivéssemos um resultado adverso para o governo e favorável à economia. Mas o que vamos fazer? Maioria é maioria e o processo é democrático. Vamos, senhor presidente, só concluindo. Primeiro eu quero dizer que essa casa fez justiça. Nós aqui, o pescador foi penalizado, todos os pequenos foram penalizados, servidor, e agora é a hora que nós nivelamo e fechamos com isso o ciclo dessa proposição. Mas para concluir, senhor presidente, faltou um pouco para concluir a votação. Nós vamos concluir a votação. Votação em globo das emendas números 1 a 29 de comparecer contrário. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram rejeitadas. Aprovada a matéria, vai à sanção e será feita devida a comunicação à Câmara dos Deputados. Nós vamos...